Música 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 Beleza? Deixa eu ver o X Vídeo que eu ia ver, né? O X Vídeo não Meu Deus do céu, sai da minha cabeça, pornografia amaldiçoada Música 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 Podia não, podia não Peraí, se eu fizer um totem aqui, será? Ó, vem cá Você confia? Você por cima? Pode você ir por cima Eu sou bom aqui embaixo Uma hora depois Tô pra lá Sobe, sobe Liga, liga, entrou, Paulinho Tem um liga Porque você diz todo dia pro chat que tem que ficar em 40% 40% Tô nada, primo, pô, tô nada Tô nada, pô, relaxa Mas se ela quiser, eu peço ela em casamento amanhã Em 40% Aí, lindinho, dropa uma W, lindinho, não é humilde Vou te dar a sua arma aqui Eu ia dropar pra amor Não, não, pode te dar pra ele Obrigado Tá Lindinho, você é uma mula, o clipe? Deixa eu ver Ó, eu já chamei o lindinho pra ir assistir minhas competições Tudo bem que ele me deixou no vácuo Mas tudo bem Eu acho que... E, pô? Pô, deixou no vácuo? É... Eu tô em live, não tem como responder, galera Cês tão trolando, pô Gank da Yaya Gank da Yaya Muito obrigado, Yaya Que estrutura maravilhosa, linda, maravilhosa Muito grato Que Deus te abençoe Muitos anos de vida, viu? Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Eu assisto todas as lives Eu sou um fã seu, Yaya Um fã Um fã Me adiciona lá no Orkut Quer dizer, no Instagram Esse negócio que o cara tá usando É, amor de Deus Muito obrigado, viu? Muito Se você tem namorado, me desculpa É por respeito A gente elogia por respeito, viu? Aqui, volta... É, fiadinho Vou contar uma história pra vocês Tô lá, tentando conquistar a coradinha Chega o Fer Campeão Mundial de Major 22 na régua Forte, ombros largo Desisto Tô tentando um namoro K.E.A Chega o FNX 22 na régua 3 BBB 5 DST 4 A Fazenda 2 Major também Pô, galera Tá desleal, pô Tá desleal Eu já tô desistindo Vou começar Uma terceira tentativa Uma terceira tentativa Eu vou começar Uma terceira tentativa Com uma nova menina Com uma nova menina Só que dessa vez, meu amigo Eu vou amar em segredo Eu vou amar em segredo Ninguém vai ficar sabendo Pô, os caras não deixam ser feliz Seus vagabundo Vou amar em segredo É, fiadinho É, fiadinho É, fiadinho É, fiadinho O que é? Eu nunca tive visto C4 comigo C4 comigo Eu acho que é uma saída de merda É, fiadinho É, fiadinho Tem um bagulinho verde também Tem um bagulho verde também, né? Tem um bagulho verde também, né? Tem um bagulho verde também, né? Oi C... Quando é que você vai tirar o volante Pra jogar, mano? Esqueceu? Beleza Ô, dá pezinho aqui Tem B Nossa... É difícil, né? Vem É um tapete É, é muito difícil mesmo Ó Foi, foi, foi O vaso tava muito na... Onde você pôr o pé ali Ó, tá entrando B Apesar que eu tô aqui alto, né velho? É... Tá uma merda isso aí É, então Quer descer aí e eu subo? Tá Vai O duro é o barulho, né? Não, mas tudo bem É bom que ele sabe Puta, caí Deixa, deixa Voltaram lá Tem um tapete Tchau Tchau